Como é que fala indisposto em inglês? Anuel. Exatamente. Mas escreve como? Escreve U-N-W-L. E-L-L. E-L-L. Indisposto. Ok. Então, Anuel, olha aqui como é que escreve. É U-N-W-E-L-L. Exatamente. U-N-W-E-L-L. O VW, né? Que você fala em português. É, Anuel. U-N-V-W-E-L-L. Anuel. E que significa, em português, indisposto. So, você está vendo lá em cima uma palavra em português. Pode ler para mim? Jantar. Ok. O que significa jantar? Dinner. É que língua? Dinner é inglês. É inglês. Ok. Então, jantar em português começa com o quê? Letra? Com a letra G. Com a letra J. Ok. Muito bem. I em inglês começa com o quê? Com a letra D. Pois é. É que o J em português, né? Português é D. Em inglês. E não, não, não. Não é o que o J em português. Não tem nada a ver com isso. É a palavra em português começa com a letra J, né? Mas em inglês começa com a letra D. Exatamente. Como é que você escreve a palavra dinner em inglês? Jantar. D-I-N-N-E-R. Muito bem. E como é que pronuncia? Dinner. É dinner? Muito bem. Dinner. Dinner. Porque o R em inglês, no fim da palavra, tem som de ar. Ah, dinner. Dinner. Muito bem. N-N-E-R. Muito bem. E como é que pronuncia? Dinner. É dinner? Muito bem. Dinner. Dinner. Porque o R em inglês, no fim da palavra, tem som de ar. Ah, dinner. Dinner. Muito bem. Aprendemos mais uma palavra hoje, né? Hora de dormir. Como é que fala em inglês? Bad time. Bad time. Muito bem. Vou repetir aqui. Bad time. Fala agora. Bad time. Bad time. Bad time. Bad time. Bad time. Muito bem. Então, o que é que significa bad time? Hora de dormir. E como é que você escreve bad time? Bad time. Escreve. Olha aqui, ó. Como é que escreve? Olha aqui, ó. B-E-D-I-M-A. Então, bad time. Hora de dormir. Hora de dormir. Então, é mais fácil falar bad time do que falar hora de dormir, né? Porque hora de dormir são três palavrinhas. Bad, bad, bad time. Mas em inglês é uma palavra só. Bad, 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 bad. Bad time. Bad. Bad time. Olha lá em cima. Bad time. É que eu não checo, mas... I-I-M-E. Bad time. Então, com uma palavra só em inglês, três palavrinhas em português. Bad, bad time. Bad time. Bad time. Perfecto. Se você aprendeu mais uma palavrinha, né, que a gente usa para brindar, né, a gente usa para comemorar alguma coisa, né, em português seria saúde. Saúde. Como é que você fala saúde em inglês? Tchim-tchim. Não, em inglês não é? Cheers. Cheers. Exatamente. Então, o que significa cheers? Saúde. Muito bem. E como é que você fala saúde em inglês? Cheers. Como é que você escreve cheers? Cheers. C-A-G-I-A-R-S. Não. C-A-G-A-R-S. Então. Então, é C-A-G-A-R-S. Um R e um S. C-A-G-A-R-S. 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 E como é que pronuncia? Cheers. Muito bem. Perfeito. Obrigado.